Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 28 de março de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. O programa Justiça na Escola é retomado nas escolas municipais. Prefeitura abre novas turmas para oficinas de produção audiovisual. E ainda, vacinação contra a meningite é ampliada para toda a população acima dos 16 anos. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O programa Justiça na Escola está de volta. Implementado na Rede Municipal de Ensino por meio da parceria da Prefeitura de Uberlândia com a Vara da Infância e da Juventude e outros órgãos de segurança, o programa tem o objetivo de levar a crianças e adolescentes temas importantes como o Estatuto da Criança e do Adolescente, convivência familiar, violência doméstica, prevenção às drogas, entre outros. A primeira unidade a receber o programa foi a Escola Municipal Professor Jacir de Assis, que contou com palestras na manhã de ontem. Outras sete escolas municipais ainda terão uma edição do Justiça na Escola neste ano. Oficinas de produção audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo estão com inscrições abertas. Dando sequência ao programa Usinas Culturais, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abriu hoje novas inscrições. As oficinas de produção audiovisual são gratuitas e oferecidas no Centro Municipal de Cultura. Importante dizer que jovens negros com até 29 anos e mulheres negras em situação de vulnerabilidade social têm preferência no processo de inscrição. As vagas são limitadas, mas caso não sejam preenchidas pelo público-alvo, a população em geral poderá participar por ordem de inscrição. Acesse o portal da Prefeitura para mais informações sobre as oficinas e como se inscrever. Vacina meningocócica C está disponível para toda a população não vacinada acima dos 16 anos. Seguindo a recomendação da Coordenação Estadual do Programa de Imunizações, a população de 16 anos ou mais que ainda não está vacinada contra meningite pode receber a dose da vacina meningocócica C. A recomendação desta ampliação permanecerá até o dia 30 de abril ou enquanto as doses estiverem em estoque. Ao procurar a meningocócica C, é importante ter atenção com as contraindicações da vacina. Em Uberlândia, há 74 salas de vacina. Nas unidades básicas de saúde da família, as UBSFs, o funcionamento é das 7h30 às 16h30. Já nas unidades básicas de saúde, as UBSs, das 8h às 18h, sendo que devido ao horário do trabalhador, as unidades dos bairros Brasil e Tocantins funcionam até às 21h. Nos ambulatórios das unidades de atendimento integrado, as UAS, exceto as do Morumbi e São Jorge, o horário de atendimento é das 8h da manhã às 21h. O resultado de mais um sorteio mensal do programa Nota Certa já está disponível no portal da Prefeitura. Desta vez, os 37 premiados concorreram com bilhetes gerados a partir de notas fiscais de serviço eletrônica emitidas por prestadores de serviços locais durante o mês de fevereiro. E atenção, quem estiver credenciado no portal da Prefeitura e receber notas fiscais emitidas por prestadores de serviços locais entre 1º e 31 de março, já concorre ao sorteio que ocorrerá no mês de abril. Faltam apenas quatro dias para os aposentados e pensionistas nascidos no mês de março efetuarem o recadastramento anual obrigatório junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o IPREMO. O procedimento é popularmente conhecido como prova de vida. Para se recadastrar, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer até a sede do IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 34-3239-6700 3239-6700 e agendar a sua visita. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.